Eu já consertei o relógio à meia-noite no fundo d'água Sem levantar o tapete com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro, não é mentira Já fui no fundo da terra, voltei de lá sem fazer buraco Aprendi a fazer goar só de fim do d'água e ficou bonito Eu fiz um laço de areia pra laçar bicho que não é fraco Armarei um sal no mato com reza brava que ficou segura Carreio um perro e mais adição de fogo dentro do saco Roupei uma curriola só de bandidos com pau e vaca Foi uma nuvem de poeira, fiz a madeira virar cavaco Eu transformei o meu braço em uma espada que só te mira Arrebentei tantas patas, veio a polícia barrer os tacos Pra mim em cor mais um d'água igual um peixe não sei nadar Caminho que ninguém passa, passo correndo e não empaco Já fiz a barba do leão sem usar sabão e sem a navalha Com a jamanta correndo troco pneu sem usar macaco O meu protetor é forte e é o azulão do reino encantado Com o saloporto azulado que tem no céu ele foi morar E com sete santas virgens nesse salão azulão está E duas vezes por dia esse salão Deus vai visitar